Há mais mulheres a fazer a diferença no desporto. No estado americano de Ohio, uma atleta de 16 anos está a lutar para que as regras sejam alteradas depois de ter sido desclassificada de uma corrida porque correu de hijab. Mohamed Jafar Ant, da Voz da América, foi à sua cidade natal para nos contar mais sobre esta menina. Na periferia de Toledo, Ohio, a atleta de 16 anos de idade, Nur Alexandra Abukaram, vivia uma vida normal para uma adolescente americana. Mas no dia 19 de outubro de 2019, depois de terminar uma corrida de 5 km, ela notou algo incomum. Eu fiz a minha melhor corrida da época e terminei a corrida. Fui procurar a minha pontuação individual e o meu nome não estava lá. Então, dirigi-me às raparigas da minha equipa, que não estavam a correr, e disse-lhes que o meu nome não estava. E elas disseram-me que eu tinha sido desqualificada. Eu perguntei, o quê? Então, elas olharam para mim, sem rir, e disseram, por causa do teu hijab. Naquele momento, o meu coração partiu. Eu não conseguia sentir mais nada. Fiquei envergonhada. Quebrei. A mãe de Abukaram também achou a desqualificação perturbadora. Foi de partir o coração. Foi difícil. Foi um momento difícil, como mãe, seguir os passos da Nur. Em sua calma, em seus modos de perdoar e, sabes, ela simplesmente adora a sua equipa e aceitou. O problema, de acordo com a Associação de Atletismo da Escola Secundária do Ohio, os alunos podem usar lenço religioso, mas precisam de uma isenção para fazê-lo. Abukaram corria há meses sem apresentar uma, mas, desta vez, as autoridades decidiram fazer cumprir a regra. As suas companheiras de equipa ficaram chocadas. Acho que as regras devem ser alteradas porque isso não é justo com ninguém e acho que não deve acontecer com mais ninguém. Desde então, a escola enviou a isenção e Abukaram está livre para correr com o seu hijab. Mas o estrago já foi feito. Eles o desqualificaram publicamente. Acredito que deveriam ter a coragem de sair também publicamente e dizer que estavam errados. O que é que você quer ser daqui a cinco ou dez anos? Então, quando eu me vejo no futuro, eu vejo-me a praticar desporto ao nível universitário, seja a correr ou a jogar futebol, porque eu faço as duas coisas. A medalhista e esgrimista de bronze olímpico, Iptaj Mohamed, tornou-se a primeira atleta olímpica americana a usar o hijab enquanto competia em 2016 nos Jogos Olímpicos de Verão no Rio. Mohamed postou seu apoio a Abukaram no Instagram logo após a desqualificação da jovem atleta.